Eu quero ver você seguir essa agenda, seguir esse cronograma, seguir esses treinos e não conseguir, ó, esse abdômen. É isso que eu quero ver de você. Então em 20 minutos a pessoa pode praticar uma atividade física intensa, fazer um cardio, ganhar uma massa muscular. Em pouco tempo ele consegue fazer muita coisa. Nossa, eu tô exausta. Eu faço atividade física já tem um tempo. Achei que fosse ser fácil, mas não foi. Você dose a intensidade, na mínima até a máxima. Achei que o treino teve uma intensidade muito grande e o pouco tempo de repetição ajuda a evoluir e atingir o limite. Não tem desculpa pra não treinar. Sensação maravilhosa, hein? Muito bom. Sensação de dever cumprido, treino intenso. Arrebentou, a camiseta é preta, vamos lá. Tá punk. A gente fala que foi demais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí